Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade A partir de agora, o sacode vai começar Quem manda é nóis, como é que é? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí O DJ Marcão, o moleque é isso A Globo não gosta Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de julho No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um copinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um copinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um copinho Só pra me deixar confuso Só pra me deixar confuso No beco da favela, vai ter sacanagem Vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um copinho Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Depois senta mais um copinho Só pra me deixar confuso Só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho No boquete em parafuso Vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho A CULTURA MOSTRA!